Eita pessoal, mais um dia de trabalho Hoje a gente vai aqui apanhar feijão E vamos mostrar ali o açude que está quase sangrando Vamos ter que apanhar logo aqui Porque senão quando a água passar estraga uma partezinha aqui que ficou na beira do riacho né Hoje não amanheceu chovendo não, mas ontem foi chovendo demais aqui Começou a descer a água aqui já Aqui vai passar a sangria do açude pessoal Aí a parte do feijão aqui tem que apanhar Aqui não atinge muito essa parte não, mas a gente tem que prevenir né Aqui as bairras já estão secas também, mas está chovendo muito graças a Deus Aí a gente tem que apanhar um feijão O açude está bonito demais agora pessoal Vamos mostrar depois que a gente terminar aqui de apanhar feijão Para vocês verem Se Deus quiser a gente vai pescar aqui dentro A água quando descer aqui vem peixe né A gente vai arrumar os galões por aqui para ver se a gente pega Hoje se der uma chuva boa agora de tarde ele sangra, não sangra pai? É perigou sangrar Ele retiquitar né Ele retiquitar sangrar da hora pai Verdade Não tá água Água demais graças a Deus Só benção pessoal, só fartura graças a Deus E aqui ó nosso milho está chegando, essa parte aqui de cima Já está bom de quebrar Agora sim nós temos bastante milho Essa parte aqui era mais pouco né Foi quebrado praticamente quase toda aqui já Até ali em cima É só a parte lá de cima que ainda está embunecando Aqui não é feijão de corda não, é feijão de vazante, feijão ligeiro Mas também é muito gostoso, ele tem um carocinho pequeno Mas é muito bom O cozinhador que é uma beleza Esse feijão aqui é muito bom, é miúdinho mas quando o cara bota na panela o carocinho chega grande Aumenta É verdade Esse feijão aqui é interessante Ele aumenta o tamanho quando a gente coloca para cozinhar Ele é pequenininho assim né Os caroços Quando ele está na base E ontem a gente não teve vídeo Porque meu pai está um pouco gripado Eu também Aí hoje a gente melhorou e já teve que vir Ontem a gente veio só olhar aqui porque estava chovendo muito Para a gente ficar de olho para quando começar a sangrar aqui Olha só isso em cima do milho Sobe mesmo né pai E é bom de apanhar ele Ele não fica tão baixo Fica sempre alto Ó Outro de corda não Ele fica entre as folhas As baixas Embaixo né das folhas também Ele iria Ele já vai dar um pouco Ele me ele vai usar Ele vai criar um pouco Ele vai usar Aqui está Ele vai atrás E tem o maru Ele vaiché Ele vai pegar né? Tem dois. Vai dar muito ainda, viu? A pepina ela bróia todinha. A pepina ela bróia da pina. A pepina ela bróia. Nós vamos ser um pouco, né? Temos o que vai dar. A pepina ela bróia. A pepina ela bróia. O que vai fazer? Parou! Se inscreva no canal 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 Acho que é a quantidade né Que tem muito aí Vai ser o jeito Que a gente testou plantar ali Mas não pegaram não Bem limpo já viu Deixa eu pôr a armadura também Isso aqui ó Só pôr a armadura do dia pra cego É É pra olhar logo com a armadura Aproveita o tempo né Não perder tempo Nossa Tá bem pertinho de 100 graus O seguinte de 100 graus é só benção Vai aparecer peixe vai aparecer tudo Vai ser bom demais Alegria pra gente E a gente pede que vinha a benção A gente pede que vinha a benção Pra brinhar tudo Feijão, amigua, pepino Apareceu muita coisa pra daqui Daqui a um ano ou dois eu comecei para o antigo, de tudo aí ser. É, que a gente começou agora, mas vai ter de tudo um pouquinho. Com os pés descalços, agora nós começamos a calçar os... Porque estava um negócio que eu acabei de enfrentar uma mata dessas para brocar e secar, todinho, a surpresa foi grande. Mas fui amigo de um espinhaço queimando, mordendo nas costas. De brincadeira, só para quem tinha coragem. Tinha uma hora que dava vontade de desistir, porque o espinhaço era só pimenta, mas estava queimando com ortiga no espinhaço. Aí enfrentamos e fizemos. O verão todinho com água, o açude, raio cheio e raio sanguíneo. Pronto. Faz o dia maior que tem. É, dá para a gente plantar tranquilo agora. Pode plantar o que quiser. Se quiser apresentar, pode apresentar que um de seis morre não. E o meio aqui já está bom, né pai? Aqui está bom já para o meio. Para a palma e para o canjica. Para a palma e o canjica dá certo, não dá? Dá. Pronto. Olha aqui. Só o ouro. Olha aqui. Olha aqui. Só o ouro. Pai riu? Não. E a espiga aqui? Piga. 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 Piga um pouquinho aqui. Piga um pouquinho. Piga um pouquinho. Só no jeito. A direção. O cancão. Aqui é o cancão que come. A maritaca. Mas é isso mesmo. Deixa o bichinho comer, né? estão com fome o tamanho dessa espiga aqui está bonito olha aí olha aí tudo corre no água olha aí está moiado agora já está vindo aqui na mata bem ali, dá para ver muita água agora está bonito mesmo olha aí aqui começa a errar aí pessoal isso aqui que é fartura bonito demais olha aí não é uma estaca né pai sumiu as estacas tudinho e a parede bem limpinha aqui só no jeito mesmo aí aqui também do outro lado olha aí olha só como está lindo aqui de cima bonito demais já imaginou a gente deixar desse jeito né deixar tudo desse jeito que era só mato assombrava com o mato que tinha aqui só trepadeira aqui mais de 40 dias trabalhando aqui para aprontar esse terreno só para cortar o mato né só para cortar o mato depois mudou o fogo e está aqui está aqui arredondado é pessoal aí a gente fez a cerca aqui esse lado todinho aí esse aqui a gente renovou e ali embaixo também a cerca lá embaixo e aqui a cerca de lado a gente renovou todinha mas foi 40 dias para a gente derrubar aqui o mato né que estava aqui que era muito trepadeira e mais uns 20 dias para a gente fazer a cerca aqui mais uns 10 dias para tirar as estacas né para tirar madeira sei que a gente demorou aqui uns 4 meses para deixar desse jeito aqui mas hoje tudo tem um pouquinho aqui plantado e vamos melhorar né vamos aumentar aqui a plantação olha aí aqui dá para ver bonito isso aqui que anima a gente aqui dentro olha o mi está bonito aqui também viu isso aqui é o mi mais novo pessoal ó também está bem bonzinho aí agora está em cima viu na marcação que a gente disse aí a jurema está quase toda dentro d'água aí agora sim ele não chega mais para cá ainda a água chega bem aí aqui o sangrador a água não sangrador praticamente viu isso aqui é lindo demais isso aqui enche o coração da gente de alegria o que anima a gente pessoal é muito fácil a água assim o açude cheio de água que anima porque sem água ninguém vive nem faz nada com água muito que anima que dá para plantar o ano todinho com muita água o açude pegou muita água e dá para passar o rarão plantando porque a água tem tranquilo né e o ano passado para cá a água que tinha não sei o que o açude ficou meio para cima de meio é verdade viu isso aqui a gente fica animado demais só a benção e o tempo o tempo está se preparando vamos aqui no sangrador dele como a água está aqui Um, um. Olha aqui. Aí, pai, é o jeito que tá, né? A água já vem aqui. Dois churras pra já sair. Sangra mesmo. Aí. Bem pertinho. Olha só o quanto tá faltando aqui. Ó. Bem pertinho da sangria. Depois passar daqui e pronto, hein, pai? Aí já começa a sangrar, descer pra ali. Ainda sobe mais um pouquinho. A gente abriu aqui tudo, ó. Ficou bom. Olha aqui, ó. As águas descendo direto, ó. Não para não. Aí. É desse jeito. Começa a descer água aqui mesmo. Pronto. Começa a descer peixe também. Ó o poço d'água aí. Tá enchendo, viu, pai? Que dá uns dois metros de fundura aqui. Dá. Dá mais. Mais dois metros de fundura. Tá uns três metros de fundura. É, dá uns três metros aqui de fundura. É assim, né? Aí aqui já desce e sai lá no riachozinho. Que passa lá perto do milho. Já desce pro riacho. É. Isso aqui é uma pedra, né? É. Tudo é pedra. É uma pedra, dona grande, tá aqui. O vento tá bom demais. A gente agradecer a Deus pela benção que Deus tá botando. Que vem muita água pra gente não beber e gastar. Tem água muito. Só Deus meio que tem compaixão. A gente que é vivo, a gente tem que pedir a benção que venha de Deus pra proteger mais e saúde e felicidade que a gente quer. Artura de alimento, artura d'água e de peixe também tá criando os açúdios. Que mais água, mais peixe. Aí aumenta. Se não tiver nada feito. Tudo é benção, né? Tudo é benção de Deus. Deus protege e protege todo mundo. O bem não é pra um, não. É pra todos. Todos que vivem no mundo, na parte da terra, tudo. O que vem de Deus é benção que Deus dá. E cada vez aumentar. Os açúdios pegam água, tem um peixe pra comer. E o cabra aí viveu na vida. Porque sem nada, o cabra aí viveu e fica desanimado. Tem água aí no verão. Tem água pra plantação, plantar. Tem peixe que o cabra pega aí e comer. É uma felicidade muito grande. É isso, pessoal. A gente só tem a agradecer mesmo. Um inverno bom desse, né? Muita fartura. Fartura d'água, fartura de alimento, fartura de peixe. Tendo o que reclamar não. Só agradecer e dizer a Deus que muito obrigado, né? Gente, olha isso aqui, ó. Isso aqui é lindo demais, mano. Essa parte aqui, ó. Ninguém corta, não. Aqui é pra proteger a parede. Essa parte todinha, ó. Protege mais. Só liberar o caminho aqui. Essa matazinha aqui rala, ó. A gente roça pra poder ficar melhor de passar. Mas o restante mais grande a gente deixa aí. A vista aqui de cima é muito bonita, viu? Então, vamos lá. Só o ouro, pessoal. Só no jeito mesmo. Isso aqui também a gente deixa pra proteger a parede, pessoal. Ninguém arranca não, nem corta. Agora a gente vai tirar aqui umas pepinas. Tá madura. Já abriu, viu? Acho que elas já abriram, viu, pai? Tem umas de vez também, mas as de vez vamos deixar pra amanhã. Abriu mesmo, viu? Abriu, viu? Abreu, tá madura assim. Olha aí. Abriu. Tem outra aí? Abriu do lado, bem pertinho, ó. É, gente. Não é. Dá pra aproveitar, hein? Não. Tem como. É rápido, viu? Ela amadurece. A gente não levou elas porque tinha levado muito. Mas deixamos aqui. Abre rápido demais. Bem amarelinha, viu? Bonito demais, viu? Cheiro maravilhoso, pessoal. Isso aqui é cheiroso demais. Ó, isso aqui a gente perdeu. Amadureceu aí. Tem três aí, pai? Quatro. Tá verde ainda, tá? É, ainda demora essas daqui. Olha aqui. É diferente esse germão. Isso é tão bom o rio. Bem sequinho também, né? É. Isso aqui é bom demais, pessoal, esse germão. É o menino final de germão bom. Olha aqui, pessoal. Aquele germãozinho de gogó. Veio que ele tá, ó. Cresceu bastante, né? Aí. Bonito o formato dele. Não é bom a gente tocar nele, não. Só mostrar aqui mesmo. Isso aqui é gostoso. Olha só esse daqui. É outro formato também. Não é de gogó, não. Onde eu vou ir passando, fica o cheiro. Onde eu vou ir passando, fica o cheiro. Olha aí. Toda aberta também, né? Tem muita pequena, não tem? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Eu gosto muito é do cheiro, viu? Cheiroso demais. Tá o tamanho desse germão. Aqui não tem nenhuma dura. Mas pequena tem muita aí. Aqui também, ó. Tem outra aqui, ó. É, todo canto. Tem um germãozinho ali, ó. Olha o tamanho de germão. Aí. E olha só, pessoal, aqui. Esse pigo de milho aqui. Já tem caroço aqui em cima. Olha aqui, pai, como tá bonito. O bicho já tão comendo. E as maritacas. E já tem caroço desse jeito, né? A gente deixa essa espiga aqui que ele se enterta por aí e não estraga as outras. O necal de milho aqui, como é que pode? Aqui é bonito, hein? Sim. É invocado, viu? E essa aqui, ó. O pé aqui, né? Como é que tá? Faz também? As espiga aqui nasceu meio invocada, viu? Aí tudo pertinho do outro, ó. Cinco bonecos. Seis. Aqui é seis. Bonito, né? Aqui. Terra forte, pai, aqui. O legume da depresa é a terra forte. E o cabelo é a terra. É a terra. Chega rápido. Chega a terra. Aí, ó. Espirro de milho já queimou o cabelo do filho. Bem novinho, milho, né? Bem novinho. É a terra faz com que o legume chegue cedo. Aí, tá estocando o caroço pra fora. É. É. Olha o tamanho. Olha o tamanho. É o milho novo. É o milho novo. Já tá vendo o olho, já tá todo... Bom demais o milho orgânico, sem ser transgênico. Isso aqui é bem docinho. A gente sempre guarda essas sementes aqui pra não perder. Passa de geração pra geração. A gente vai tirar essas espigas de milho aqui e cortar o milho pra poder plantar de novo aqui. Ainda dá tempo. A gente vai tirar essa parte todinha, pessoal. Dez carreira de milho. A gente vai cortar elas todinhas pra plantar novamente. A gente vai tirar essa pepinozinha também pra me levar. Toma aí. A gente tá mudando a cor aí. Vai, tá mudando a cor. As coisas assim aí tá... Chegando rápido, né? Não, tá chegando de peço. Mas desce e... Desce. É, a gente pensa que tá de um jeito e já tá doido. O milho, quando o caro tem que tá doido, já tá maduro. É, o milho é rápido mesmo. Manda um abraço pra todos vocês que acompanham o nosso canal. E muita felicidade. Deus abençoe cada um de vocês. E mandar um abraço aqui também pra Wagner Pimenta e sua sogra Maria Tereza e sua esposa Ana Paula Pimenta. Também pra sua filha Helena Pimenta. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Gratidão mesmo. E também um abraço pra Maria do Carmo e seu esposo Sandro. Pra Maria do Socorro Bispo. Pra Maria de Jesus também. E um abraço também pra Maria Neide. Ela é da Bahia. Gratidão a cada um de vocês que acompanham o nosso canal. Muito obrigado. E a gente também manda um abraço pra cada um de vocês que acompanham o nosso canal. Que a gente não falou o nome. Se sinta abraçado por mim, pelo meu pai, pela nossa família. Tchau pra todos vocês. Deus abençoe vocês todos. Que acompanham o nosso canal. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanham o vídeo até aqui. Muito obrigado. Forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.